Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, eu sou a Luang None, seja bem-vindo, bem-vinda ao Alquimia Humana, a Arte de Se Transformar, e hoje eu trouxe a oração original do Roponopono para você começar a sua transformação. O Roponopono é uma técnica de cura havaiana, que consiste em repetir as frases eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Toda vez que você se pegar pensando e sentindo emoções negativas, como medo, ansiedade, preocupação, tristeza, angústia, mágoa, entre outros pensamentos e sentimentos negativos, você pode recitar como um mantra as frases eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. O Roponopono, ele é uma ferramenta poderosa para purificar e liberar as memórias que carregamos em nosso subconsciente e que nos causam tanto mal-estar, que causam estagnação em nossa vida muitas vezes. Então, hoje eu te convido a oração original, mas você pode, sempre que quiser, repetir somente as frases. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E antes de começar a oração, eu te convido a encontrar um lugar tranquilo que você possa meditar por alguns minutos com a oração do Roponopono. Essa oração vai ajudar você a eliminar do seu subconsciente todas as crenças que limitam o seu caminhar com facilidade, alegria e glória. Você nasceu para ser feliz, para viver quem você é de verdade. Respire profundamente algumas vezes. Relaxe o seu corpo, acalme os seus pensamentos e se permita estar no aqui e agora. Deixe lá fora tudo o que é lá de fora e cuide de você, da sua energia. Vamos, a partir de agora, purificar o seu subconsciente e trazer para a sua vida e para o seu viver uma nova realidade. Uma realidade de amor, de alegria, de gratidão, de felicidade, de riqueza, de sucesso e de prosperidade divina. Esse é o seu direito. Respire profundamente e se conecte com o seu coração, com a sua divina presença, eu sou, com o seu corpo. Conecte-se também com o Gaia, com a Grande Mãe Terra. Respire profundamente e perceba que a cada respiração, você se conecta ainda mais profundamente com o seu ser, com a fonte criadora de tudo o que é. Você é filho, filha de Deus, é imagem e semelhança do Criador e está aqui para desfrutar o melhor desta terra, sendo, fazendo e tendo tudo aquilo que você deseja. Acredite e se abra para receber as informações da oração original do Ho'oponopono. Permita que essas informações reverberem em todo o seu campo energético, trazendo mudanças significativas para todos os seus corpos, físico, etérico, emocional, mental e espiritual. Então agora, vamos à oração. Divino Criador, pai, mãe, filho, todos em um, se eu, minha família, meus parentes e antepassados, ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez, durante o meu dia, as palavras-chave do Ho'oponopono, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante e em seu tempo, por tudo o que não me agrada e minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que fiz a eles antes, em alguma vida passada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por esse instante e em todo o tempo, por tudo o que não me agrada e minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por esse espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Pelas difíceis relações, as quais só guardo lembranças ruins, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grato. Por tudo o que não me agrada, na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor, divindade, limpa em mim o que está contribuindo para a minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso, minhas memórias, eu te amo. Estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Neste momento, afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo. Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui neste momento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixe que isso se limpe e purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para concluir, digo que esta oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem. E na medida em que vai se curando, eu te digo que eu sinto muito, pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui, em mim. Eu te amo por ser quem você é. Você pode devagar ir voltando, tomando consciência do seu corpo físico, dos seus pensamentos, do ambiente onde você se encontra. E se você desejar compartilhar a sua experiência, Vou amar saber como você está se sentindo depois da oração do Ho'oponopono. Coloca o comentário aqui embaixo. Curte para ajudar o canal. Compartilha com quem você ama. E se inscreve e ativa o sininho. Você pode fazer essa meditação sempre que desejar purificar o seu subconsciente e se sentir melhor. Beijos de luz!